Eu sou Ademar GL, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal Vocês entram no canal, visualizam, deixam o like e compartilham Quem vai lembrar disso aqui que eu vou mostrar agora Cartão Cartão, cadê que é esse cartão de telefone que a gente colocava no orelhão? Pra ligar Aí, eu coloquei esse em cima da mesa aqui E tem esse tanto de cartão, só que ali ainda tem mais Aí eu vou filmar mais devagarzinho pra vocês verem E o mais interessante desse cartão, que vem muita mensagem Muita mensagem bonita, muita mensagem educativa Mensagem de criança desaparecida Várias mensagens Aí, o mais interessante é isso Aí, as mensagens não dá pra mostrar porque são muito pequenas, são atrás dos cartões Mas eu vou dar um zoom Vocês vão ver E vão lembrar Quem lembrar Deixa comentário Deixa Dá o like Visualiza E compartilha pros amigos Pra lembrar dessa época Que essa época, né Não é que na época de hoje, não O cara ficava pendurado no telefone, não Ia por orelhão e tinha que falar o mais rápido possível Que era só de 40 Do que podia comprar de 40, né Os que não podia comprar Comprava só de Comprava aí no máximo de 20 Ó, vocês verem Aí, ó Aí tem cartão aqui de 30 Tem cartão de De 40 Aí vai Quanto a pessoa dá a conta de comprar, né E pra vocês verem Ó Aí é da pessoa dá as contas de comprar E ficou bonito em cima da mesa Aí vocês visualizam Deixa o like Compartilha Viu? Se inscreva no canal Que eu sempre vou estar trazendo vídeo novo pro canal Você nunca vai ver vídeo repetido No canal Você sempre vai ver vídeo novo Novo Cada vídeo Eu trago pensando Em uma história que o vídeo tem Aí que nem os cartão Tem sua história Pra você Você lembra Aí lê uma frase Entendeu É por isso que eu sempre trago vídeo novo Que cada vídeo Tem Entra lá no canal também Tem mais de 100 vídeos lá Vídeo Bacana Educativo Vídeo De alguns lugares Tem vídeo Tem vídeo da serra Daqui Dando o povo Pula o parapente Entendeu Aqui tem vídeo da igreja Da igreja Matriz daqui Também E eu quero estar fazendo sempre vídeo novo Pra vocês Aí eu vou dar uma pausa aqui Que eu vou arrumar mais Tem mais ali ainda Voltei Rumei tudinho de novo Outros cartão De novo Pra vocês E ó Então esse aqui é o cartão De orelhão Que a gente fazia de primeiro Pra Pra ligar Vocês entram no canal Visualiza Deixa o like E compartilha Viu? Pro canal Pro canal crescer Pra ajudar o canal A crescer Quanto mais vocês visualizar Mais o O canal vai só Crescendo Mais pessoa vai vendo Se vocês deixam o like Mais pessoa vai Vai ver E vai ser notificado Entendeu? O like O comentário Se inscrevendo no cartão Se inscrevendo no canal A pessoa vai Vai Mais pessoa vai ver E quando você compartilha E quando você compartilha Mais pessoa vai ver Entendeu? Aí vai notificando mais pessoas Então se inscreva Deixa o like E compartilha E visualiza Viu? Aí vocês Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha É isso aí Quem não vai lembrar disso? Esses cartão Então É isso aí Então Visualiza Se inscreva no canal Deixa o like E compartilha